Salvador No seu avó, em tuas bobosas praias Beijarei a um verde mar Cidade de tanta glória Munas, munas, viril Salvador, tua história É a mesma do Brasil Salvador, tua história É a mesma do Brasil Em tudo tens muito encanto És presério no jardim Tens igrejas, tens bandeiras Terra do Senhor, tua fé Retratas bem o passado Em virajar e em cedo O progresso não impede O teu povo, as tradições Cidade de tanta glória Munas, munas, viril Salvador, tua história É a mesma do Brasil Salvador, tua história É a mesma do Brasil O teu nome O teu nome é um símbolo De prestígio E de amor O teu povo É culto e nobre Ó cidade do Salvador Tens poesia E nobreza Tua vida É o seu nome é um símbolo 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 Salvador, tua história É a mesma do Brasil Salvador, tua história É a mesma do Brasil